Daí Top News, salve salve, internauta. Bem minha gente, Amadeu Campos, peão brasileiro, faleceu em rodeio nos Estados Unidos, 22 aninhos gente, e ele era considerado uma promessa aí nos circuitos internacionais de rodeio. Uma notícia muito triste, na tarde desta segunda-feira, faleceu aos 22 aninhos o peão brasileiro Amadeu Campos Silva, após um acidente no evento Velocity Togo, em Fresno, na Califórnia, Estados Unidos, nesse domingo, dia 29. Ele chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, a profissional Boo Heads lamentou a morte do peão, abre aspas, é com pesar que informamos o falecimento de Amadeus Campos Silva, no centro regional comunitário de Fresno, na Califórnia, onde ele foi transportado após um grave acidente durante montaria na etapa da PBR Velocity Togo, fecha aspas. Morador de Altair, interior de São Paulo, Amadeu viajou para os Estados Unidos para tentar o título de campeão mundial. Antes disso, ele já havia competido nas etapas brasileiras da PBR em 2017 e 2018. Em 2019, quando conquistou o vice-campeonato brasileiro, o peão estreou nos Estados Unidos, no Velocity Togo, em Endemburgo, no Texas, e conseguiu chegar às finais do Mundial. Ele tentava repetir o feito neste ano. O comissionário Sam Gleason ressaltou que o brasileiro era uma das promessas da modalidade mundial. Abre aspas, Amadeu era uma estrela em ascensão em nosso esporte, um cowboy com tanto potencial dentro e fora da arena. Toda a PRB e este esporte amplia os pensamentos, orações e sinceras condolências à família e amigos de Amadeu. Que triste, gente. Nossa, o que é isso? Meu Deus do céu. Muito triste, viu? Demais, demais. Amadeu era uma estrela em casa. 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 Amadeu era uma estrela em casa.